Meu povo, uma das questões mais polêmicas que a gente ouve sobre esse assunto do vídeo é realmente vale a pena estudar medicina na Argentina? Meu povo, fica aqui com a gente que a gente vai estar falando muita coisa pra vocês. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Só virar negada. Michelle, Alexandre e Tutaninho, nós somos o Luiz e por aí. E aqui a gente fala muita coisa boa. E viajar gastando pouco dinheiro de comer, viver fora do Brasil e açúcar de comida boa. Meu povo, então, se você não está inscrito nesse canal, perde mais tempo da tua vida, não perde mais coisa boa, tá? Se inscreve no canal, já lasca o Dei Valor nesse vídeo. E atenção, hashtag... Seja membro. Os membros do nosso canal têm acesso a conteúdos que são exclusivos, tá? O membro arretado também. Nós temos um grupo lá no Telegram, onde a gente fica conversando. E quase sempre ou sempre, as novidades primeiras chegam lá naquele grupo. Sem falar, meu povo, que está chegando agora no início de novembro. Vai ter o grande sorteio para todos os membros do nosso canal. Que é o seguinte, o vencedor do sorteio vai ganhar camisa, vai ganhar chocolate, vai ganhar alfajor, vai ganhar máscara, vai ganhar um bocado de brindezinho legal. E a gente vai enviar diretamente para qualquer lugar do Brasil. Então, não perde tempo. Hashtag, seja membro, que vale a pena. E hoje, meu povo, um videozinho bem diferente do que é, mais ou menos, que a gente sempre vem trazendo no nosso canal. Que é a questão sobre estudar medicina fora do Brasil. A gente sabe que estudar medicina no Brasil é algo, atualmente, quase que impossível. Difícil demais. É muito complicado, né? Porque, assim, a gente sabe que são pouquíssimas vagas no ensino público e no ensino privado é aquela coisa, né? Mensalidades... Um pobre, em resumo da história, no ensino privado, um pobre não entra nem a pau. Exatamente. E é muito complicado no Brasil. E uma das alternativas que existe, assim, não vou mentir para você, sendo assim, dando a minha opinião pessoal. Uma alternativa bem interessante é medicina na Argentina. Mas, será que vale a pena estudar medicina na Argentina? É, meu povo, todo mundo sempre pergunta isso. E a gente vai estar aqui expondo algumas, ao nosso ponto de vista em relação a isso, tá? Uma das questões, né, é porque, assim, o pessoal vê, sempre fala assim, Vocês estão doidos de estar morando na Argentina? O que é que vocês estão fazendo aí na Argentina? E, por incrível que pareça, assim, talvez pessoas que não acompanham o nosso canal já há muito tempo, não sabem, mas eu sou estudante de medicina aqui na Argentina já há algum tempo. Por isso que a gente viu a necessidade devida a grandes perguntas. E hoje, que é uma data especial, por isso que também a gente está fazendo esse vídeo hoje. E vou explicar porquê daqui a pouco. E falar se vale a pena falar um pouco do que é estudar medicina e se vale a pena, né? Primeiro, estudar medicina aqui na Argentina, meu povo, falando do ensino, Não tenha medo do ensino. O ensino é de uma qualidade muito boa. Ah, não, vou dizer assim, a Universidade da Argentina é perfeita. Não, lógico que não existe, acho que nenhuma entidade perfeita. Porém, a universidade aqui tem uma qualidade muito boa, extremamente reconhecida. E digo mais, existe a UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, Existe a Universidade Nacional de Rosário, que é a que eu estudo. Existe a Universidade de La Plata. Existem várias universidades extremamente bem conceituadas. Para você ter uma noção, a UBA é eleita a melhor universidade da América Latina. A Universidade de Rosário está entre as melhores universidades da América Latina. Salvo me engano, essas duas que eu mencionei agora são muito, muito boas. E te digo, está no ranking lá em cima, lá no topo, ou seja, qualidade tem. Então, quer dizer assim, vale a pena? Quanto é que eu vou pagar para estudar aí? Quanto é a mensalidade da universidade aí na Argentina? Meu povo, você não vai pagar nada, tá? Não existe mensalidade. Não, você não vai pagar nada. O ensino aqui, o ensino universitário é livre e gratuito, assim que a gente... Irrestrito. Uma coisa que a gente aprende logo no início da universidade, que a gente faz, pelo menos aqui na Universidade de Rosário, que é um módulo introdutório universitário, que as universidades públicas aqui da Argentina são de livre acesso, irrestrito e você não paga nada na mensalidade. É, a gente está falando em relação à mensalidade, não tem custo, tá? O que você vai precisar fazer? Os trâmites que a gente vai estar falando depois para vocês. Se vocês quiserem, a gente pode trazer um vídeo falando de quais trâmites... Vamos já falar um pouco mais. Exatamente. Então, assim, não tem essa restrição para entrar. O que vai acontecer é você ter que estudar feito um condenado para sair. Não se iludam. Universidade da Argentina, livre acesso, não tem vestibular, você não tem que fazer uma prova, você não vai concorrer com ninguém, é basta você se inscrever. O que é necessário hoje é você ter uma certificação de língua estrangeira de nível B2, que é obrigatório. Fora isso, mais nada, você ingressa... Existem universidades que têm um cursado inicial, como a UBA, que você vai cursar por um ano, o chamado CBC, para após isso você começar realmente o cursado de medicina. E aqui, por exemplo, na UNR, que é a universidade que eu estudo, existe o MIL, que é o Módulo Introdutório Universitário, onde são apenas dois meses de um curso que vai lhe inserir na faculdade, falar um pouco de como é a faculdade, como é a questão social, tudo essa parte trabalhada, a história da Argentina, para logo após você iniciar o seu cursado na medicina. Pois é, meu povo, então assim, para a gente, para a nossa experiência de vida, está valendo a pena sim, tá? Porque o Alexandre, ele sempre sonhou em cursar essa carreira, mas no Brasil a gente não tinha essa possibilidade, não tínhamos como pagar a mensalidade nem de longe, primeiro que a gente não ganhava nem chegando, nem a caatinga perto do que é a mensalidade no Brasil, tá? Então, impossível. E aí, quando a gente viu essa possibilidade, começamos a estudar, buscar informações, pesquisar muito, até tomarmos a decisão dele estar aqui estudando e buscando realizar o sonho dele. E trazendo já um pouco mais agora para o lado da UNR, que é um assunto que é, por isso, essa data de hoje, primeiro de outubro, a gente fala mais sobre essa universidade que hoje está abrindo as inscrições para quem for iniciar o cursado em 2022. Começa hoje a pré-matrícula de forma online, onde você pode fazer a sua pré-matrícula diretamente no site. Eu vou até deixar no box de informações o link de inscrição para você que pensa em fazer esse cursado. Não perde tempo, não pode deixar de fazer essa pré-inscrição online, porque senão você não vai poder fazer a matrícula presencial depois. Então, muita atenção. Outra coisa importante é que a UNR, meu povo, ela tem um método PBL, não é um método tradicional que nem no Brasil. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer mais vídeos explicando tudo isso, como é que acontece. Então, assim, na minha opinião, vale muito a pena você vir para a Argentina estudar. A gente já deixou muito claro em outros vídeos, se vale ou não vale a pena vir para a Argentina. Muita gente pensa em vir para a Argentina, gostaria de ir para mudar de vida. E a gente tem uma opinião muito direcionada em relação a isso. Por exemplo, para mudar de vida, a gente fala assim, rapaz, repense, veja se realmente vale a pena para você, porque a Argentina passa por uma crise financeira e isso é fato. Há muitos anos, não é de agora. Há muitos anos, não é de agora. E a gente sempre é muito claro, tá? Muito direto. A gente não vem para cá romantizar, veja o que você vai bombar. Não. A gente sempre deixa muito claro que pelo menos para estudar, para a gente ainda está valendo a pena. Agora, se são para outros fins, ah, eu quero me mudar para ganhar muito dinheiro e isso e aquilo, aí repense, né? Reveja seus conceitos, o que é bom para você. Aí, se você bota na sua cabeça, pronto, eu vou para estudar porque eu sei que vale a pena, Então, vai ser um mar de rosas? Não. Não. Não vai ser um mar de rosas, não vai ser fácil. Isso a gente fala não é para assustar e nem desanimar, e sim para você se preparar. E botando já nessa preparação, você vim, ah, beleza, eu vou fazer minha matrícula, tem a documentação, que é muita coisa, a documentação, a gente pode fazer mais vídeos sobre isso, deixem aqui nos comentários. Tem outras questões extremamente importantes, por exemplo, algo que eu acho que é a maior dificuldade dos estrangeiros quando chegam aqui, é a questão do aluguel. O aluguel, meu povo, realmente é uma dor de cabeça muito grande. A gente já tem vários vídeos aqui da gente falando toda a dificuldade que a gente passou sobre aluguel. E pensando em vocês, a gente vai fazer uma live especial no sábado. Esse vídeo vai ter lançado agora hoje, dia 1º, amanhã, sábado, 7 horas da noite, vai ter uma live mais do que especial com uma corretora de imóveis aqui de Rosário, que já tem mais de 3 anos de experiência dentro do mercado. Foi a corretora que a gente conseguiu alugar o nosso apartamento, foi o que a gente achou de uma forma, trabalha de uma forma extremamente honesta, responsável. Exatamente, então a gente vai trazê-la. Então guarda, anota todas as perguntas e amanhã precisa estar aqui com a gente nessa live. Exatamente, que vai ser uma live bem legal. Mais pra frente, na quarta-feira, rapaz, tem muita live, viu? Quarta-feira a gente vai trazer uma assessoria que vai falar de como é os trânsitos, pra vir estudar na UNR, tudo o que é feito também. Não vai faltar assunto legal. Sábado agora, live sobre aluguel. Quarta-feira live sobre assessoria. A gente tá aqui tentando trazer mais informações possíveis. Trazer informação pra galera que tá pensando em vir, né? Pra facilitar a vida de vocês, pra que vocês realmente se planejem. Meu povo, porque uma coisa é certa. Não adianta se afobar. Não. O negócio é se planejar. Mesmo que, ai, meu planejamento vai ser de um ano e meio. Que seja um ano e meio. Exato. Dois anos. Que seja um ano. Ah, mas você ainda tem um dinheirinho a mais. Tem uma organização maior no tempo. Já posso ir. Ok. Mas assiste tudo. Anota todas as suas dúvidas. Tira as dúvidas durante a live que vai ajudar. Muito. Lembrando que é essencial fazer um bom planejamento financeiro antes de vir pra Argentina. Porque, querendo ou não, assim que você chegar, você vai ter alguns gastos. E não são poucos. Principalmente pra você conseguir alugar. Questão de documentação. Tem muita coisa, muito detalhe. Então, assim, pra não deixar o vídeo muito longo e entrar aí, tem muito assunto sobre isso. Muito demais. Se você quiser, deixe seu comentário. Ah, eu gostaria de ver vídeo sobre qual é a minha experiência na faculdade. Como foi pra mim iniciar. Como está sendo. Como foi pra mim. Como são as provas. Como é o método de estudo. Documentação. Tudo que você quiser saber, deixe aqui no comentário que a gente pode fazer mais vídeos sobre esse assunto. Que eu acho que é muito interessante. Exatamente, meu povo. Deixa aqui teu comentário, tua dúvida. E a gente espera você. Manda esse vídeo. Pra quem tá pensando em vir pra cá. Manda esse vídeo e já marca amanhã. Nossa live é às 7 da noite? 7 horas da noite. Amanhã, sábado, 7 da noite. Live sobre aluguel. Especial. Live mais teu especial, meu povo. É isso, meu povo. Valeu, negada. Beijo.